E aí, torcida tricolor, tudo bem com você, rapaz? É, como você tá vendo aí na thumbnail, é o fim. Nenê vai embora do Fluminense. Bom, se você acompanha o Hora do Flu, provavelmente você já esperava por isso aí. Mas essa informação não é minha não, rapaz. É a informação do Gabriel Amaral, a gente já fala tudo direitinho, né, em relação a essa notícia. Mas antes eu quero te perguntar, se você é torcedor do Fluminense e ama o Fluzão, você tem que se inscrever aqui no Hora do Flu. Olha a hora que eu tô gravando esse vídeo, vai dar meia-noite. Meia-noite não, vai dar uma hora da manhã, meu amigo. E é isso. Boa, Gabriel. Ótimo horário pra tu lançar vídeo e notícia, hein? Parabéns, né? Mas aí, então, se inscreva na Hora do Flu pra você não perder nada. A gente sabe, né? Pintou coisa em relação ao Fluminense, estarei aqui gravando vídeo pra vocês, né? Galera, deixa o gostei, não posso esquecer. E também ative o sininho de tricolor pra todas as notificações. A notícia é essa, né? O Gabriel Amaral aí, é uma exclusiva do Raios Tricolor, trouxe a notícia que o Nenê vai rescindir o contrato com o Fluminense. As conversas já até estão ali iniciadas e o Fluminense já topou. E claro, vamos lá. Fazer um apanhado geral aqui é o seguinte, né? Pra quem acompanhou o vídeo que eu fiz de hoje, né? Falando que só dependia do Nenê e eu falei que todo mundo queria isso. Bom, eu não tava mentindo, né? Viu que no final realmente isso aconteceu. O Nenê quer jogar no Vasco. O Vasco quer o Nenê, o Diniz agora quer o Nenê. E o Fluminense não estava fazendo questão do Nenê mais, né? Então, eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Eu acho que é bom pra todo mundo. O Fluminense vai ter ali um alívio na folha salarial, podendo contratar um outro jogador pra próxima temporada. Recebendo aquele salário do Nenê que não é um salário muito barato, né? Dizem que está na faixa dos 300 e alguma coisa, né? Então é uma grana muito grande, né? 300 mil reais. Bom, fica muito claro que o porquê o Nenê perdeu tantos minutos assim, né? No mês de agosto. O Nenê praticamente não jogou. E claro que já tinha a ver com isso, né? Sobre a saída do Nenê, obviamente. E é claro que também a própria diretoria não ia confirmar. Não, o Nenê pediu pra sair e vai pro Vasco. Parece que vai pro Vasco. Não, essas coisas não fazem, né? Eles levam ali até o máximo que eles podem no sigilo. Mas na notícia do Gabriel Amaral que o Nenê vai rescindir o contrato com o Fluminense e irá pro Vasco, né? Provavelmente é o Vasco. Pô, gente. Alguém tem dúvida que seja o Vasco? Bom, eu acho aqui que é o Vasco, tá? Vamos lá. Eu sou muito grato por tudo que o Nenê fez no Fluminense, tá bom? Primeiro é isso. Tiago, mas você era o cara que mais reclamava do Nenê. Sim. Pra função que ele jogava, eu acho que ele não mandava muito bem, né? Que é aquele cara de armar as jogadas, de criar as chances e dar os passes, organizar o time. Eu acho que ele não fazia isso. Mas a gente não pode deixar de falar aqui que ele foi muito importante e decisivo, né? Ele era um cara que fazia gols. Nenê era mais atacante do que meio campistas, né? Mas como ele é, ele estava sendo escalado no meio, eu esperava que ele cumprisse a função, né? Bom, o Nenê teve uma história recente no Fluminense, mas no fim não vai deixar saudades, né? Acredito que termina bem pro Nenê. Um jogador de 40 anos, né? Quer jogar ainda em alto nível. Acho difícil, né? Na Série B talvez ele consiga. Falam que o Marquinhos e o Gabriel lá tá muito mal. O Nenê provavelmente vai ser titular no time do Vasco. Mas falando em relação ao Fluminense, acho que foi boa a passagem do Nenê. Uma coisa que me incomodava muito era a insistência no Nenê, mas dá conta. Às vezes os jogadores já não aguentavam mais correr e os técnicos deixavam o Nenê ali, deixavam o Nenê ali. E ia causando até uma empatia, né? Com a torcida do Fluminense, algo que foi pela insistência exagerada do jogador, né? Se fosse dosado, a torcida iria abraçar muito mais o Nenê do que abraçou, né? Parte da torcida gostava muito do jogador, mas outra parte já tava pedindo, pelo amor de Deus, que ninguém aguentava mais o Nenê. Uma das coisas que a gente ficava irritado era que quando ele saía, né? Ele sempre saía descontente. Obviamente o jogador gosta de jogar e tal, mas parecia um pouco assim de desrespeito, né? Mas no final o Nenê está indo embora, né? Já não é mais problema nosso. Mas eu não trato o Nenê como um problema. Acho que o Nenê, quando foi exigido, mais ajudou do que atrapalhou o time do Fluminense, eu acho, né? É claro que, como eu já disse, a insistência do jogador, minutagens exageradas fizeram que ficasse um gosto amargo do torcedor do Fluminense em relação ao Nenê. Mas ele está indo embora. É isso aí, né? Bom, boa sorte pro Nenê no Vasco, né? Que sejam muito felizes juntos. E que o Fluminense realmente procure aí, talvez, reforçar a sua equipe, quem sabe, né? Pensando ali naquela função. Eu sou o Thiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Só reforçando que a informação é do Raiz Tricolor, do Gabriel Amaral. Tudo de bom para você, Nenê. E a gente se segue daqui. Valeu, gente. Fiquem todos bem. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Coloque aí. O que você está achando? O que você achou da saída do Nenê? Coloque. Eu quero ouvir a sua opinião. Valeu, pessoal.